E aí, Rogerinho? Colocando muita pesquisa lá no litoral? Muita. Litoral Norte, litoral Sul, interior. Agora em janeiro é época. Tá trabalhando bastante. O pessoal aqui vende pra você muita qualidade. Sem custo adicional nenhum. Ah, não tem? Não tem custo adicional. Ah, e o mesmo preço que o pessoal vai pagar aqui? O mesmo preço que o pessoal vai pagar em São Paulo, instalado no litoral. E quantas vezes você tá dividindo o pagamento? Até em quatro vezes. Se chorar, até cinco. Até cinco. E no preço que a gente vai mostrar de promoção, quanto? Ó, eu tô com a promoção em fiberglass, tô em horizontal 25 milímetros. Vamos mostrar então de fiberglass aqui na mesa. Parece que não saíram da promoção, né? Claro, né? E a variedade é que você já conhece. Essas, por exemplo? 100% fibra de lã de vidro, tá? Fiberglass, encotada. Quanto é que você vai fazer na promoção? Vai sair quatro pagamentos de 12 reais o metro quadrado. Quatro de 12 o metro quadrado na promoção aqui da PC, na Rover. Isso pronto, instalado em sete dias úteis. E o mecanismo que vocês utilizam? O mecanismo da Rover, aquele mecanismo freio, carrinhos que não são feitos com plástico reciclado. E depois a pessoa vai ter dor de cabeça e não sabe por quê, né? É isso aí. Então compre com a qualidade que você tá aí. Bom, dois anos no Shop Tour a gente sabe, né? Nunca uma reclamação. Isso é legal, né, gente? Vamos mostrar agora aquela opção ali de 25 milímetros horizontal. Pintura eletrostática antialérgica, até o melhor que tem hoje em dia. A alumínio espetura de 0,08 milímetros. Ela tá saindo quatro pagamentos de 14 reais o metro quadrado. Quatro de 14 metro quadrado. Tem muitas cores. Aqui você vai escolher à vontade. PCNOS pra deixar sua casa bonita e bem protegida. E ainda tem esse espanador, bip, bip aqui? Isso, cola ou meldor, né? Olha só, pra você limpar lá em cima. Tá bom? Baixinho não tem problema com esse espanador, não. Segunda, sexta, das oito, dezoito e sábado, domingo, das nove até as quinze horas. O Agostinho Gomes, 966 Ipiranga. Telefone daqui, Rô. 5, 9, 11, 4, 2, 2, 7, 3, 2, 9, 3, 1. Percianas? Over. Over.